Eu sou menor, mas sou terceiro, isso não vou negar O que bolado, cheio de ódio, portando um AK É que o Frameg e o Corinthians deixa os cria-sim Sempre levado na cintura, groque o radim O cinturão tá cheio de pente, pronto pra missão Só tô aguardando o aval e a ordem do patrão Porque a visão a gente tem, a gente vai buscar É só a gente concluir que o chefe vai gostar Aí a gente fica rico e vamos zoar É algumas praias por aí que tão em Guarujá Aluga lancha, jates que a gente vai zoar Aluga lancha, jates que a gente vai zoar Tropa no tropa no barro 3 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 E aí dois pedro Dendê, tu trabalha pra quem? Trabalha pro Desebito Tropa no tropa no barro 3 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 Eu sou menor, mas sou terceiro, isso não vou negar Puto e bolado, cheio de ódio, portando um AK É que o Frameg e o Corinthians deixa os cria-sim Sempre levado na cintura, groque o radim O cinturão tá cheio de pente, pronto pra missão Só tô aguardando o aval e a ordem do patrão Porque a visão a gente tem, a gente vai buscar É só a gente concluir que o chefe vai gostar Aí a gente fica rico e vamos zoar É algumas praias por aí que tão em Guarujá Aluga lancha, jates que a gente vai zoar Aluga lancha, jates que a gente vai zoar Tropa no tropa no barro 3 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 Tropa no tropa no barro 3